Esse mapa é aquele enorme não, né? Não. Ele é maiorzinho, mas... Não, mentira. Ele não é maiorzinho. Não sei. É, não é não. Mas esse mapa não é o... Ele é maior do que o último que ele tava jogando. O mapa é bom. Opa! Boa! Nossa! O cara me explodiu. Passou por baixo de mim. Não! Nossa! É, o cara tem manha. Ele foi levando, ele foi levando. Eu achei que ele ia subir, e ele deu essa girada aí que... Aí quando a bola veio meio reta pra mim, eu já passei pra atirar, ó. Sim, 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 sim. Ah, o problema fazia ter sido explodido ali. Os caras, cuzão de merda. Boa! Nossa! Só atira, divide. Boa! Ah não! Ai meu Deus! Boa! Eita! Ah, o cara ia chegar, né? Vai! Alto pro caralho! Vai de novo! Ah, o cara pegou meu boost, mano. Eu vou pegar um bullzinho aqui... Uá! Aqui! Ah, foi muito forte. Devolvi! E nós ainda. Eu vou pegar um... Eu vou tentar cruzar de novo. Não deu. Dividida. Sobrar. Não dominei tão bem. Agora fodeu, agora fodeu. Calma, volta. Volta. Volta que ele tá meio perdido. Sua. Ah! Me fodeu, mano. Pô, esse kick que ele... Nossa, o cara me explodiu. Puta que pariu que ele chegou antes. Tá, empolgou. Não, não tá. Esse kick é foda porque ele... Ele dá uma aceleradinha quando bate no chão, tá ligado? E é isso que acaba com o meu tempo, mano. Meu boost, seu merda. Pegou, pegou. Nossa, passou por todo mundo, quase. Ah! Calma, calma, calma. Tô atrás. Tô vindo direto aqui, não. Pegou. Pegou. Boa. Ah, o cara dividiu. Minha, 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 minha. Eita, dá um toque, dá um toque, dá um toque. Sem boost nenhum, calma. Não tem nem como eu ir nessa bola. Não tem nem como eu ir nessa bola. Toque por cima não foi o suficiente, velho. Ah, ele jogou pro lado. Tirei. Boa, 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 boa. Tô indo pro meio, tenta dar um toque, tenta dar um toque. Errou. É gol, é gol. Nice. Nossa, o partido tá bem disputado, hein, mano. Tá. Mas agora foi falha individual deles ali. Desse cara aí. Falha individual deles. Dez. Hahahaha. Hahahaha. Sua? Quase que aqui me fudeu. Nossa, o cara me chutou. Esse cara fica tentando explodir o tempo inteiro, velho. Lorenzo aí. Nossa, salvei. Podia ir que eu to aqui, boa bom toque, boa tenta cruzar, abaixou muito ali, ai foi alto também pra caralho Fica por ai, fica por ai, fica por ai, humm, quase, eu não imaginei que ele fosse tocar tom pra longe, aaah Nossa, bateu do meu ladinho quando eu tava no chão já Calma, não podemos tomar gol agora Pô, mas tu desistiu da porra da bola, tava em cima de você e se virou de costa Que desistiu da bola, cê ta louco? A bola tava em cima de você e se virou de costa Como assim, cê ta louco, velho Tá bom Viajando, mano Ui Ui Nossa, tira Au Meu deus, ele errou também Ele errou também, é Tentei empurrar o cara aqui Cara, é a sua Bom toque Nossa, foi pro gol, hein Nossa, foi pro gol, hein Boa Ah, o cara tocou pra lá, filha da p... Ah Vai que a sua Bom toque É, ficou fraco Pra eu conseguir chutar na mira certa ali, eu tive que chutar... Uuuuuh Era o gol japonês Ai, não salvei tão bem E eu contei com o desvio do cara Boa, bom toque Vambora Vambora que a gente tá na pressão A gente começou na pressão E vai entrar Não, não vai Vai ser quase Ele tava comemorando Pode ir Ah, vamo ver o que eles fazem Minha Vai sobrar, vai sobrar Vai sobrar que eles foram os dois Lindo, lindo, lindo Ah, moleque Ó, ganhamos segunda no over time já, hein, cuzão Hoje o over time é nosso, hein Caril Ó o golaço Categoria, hein Que isso aí é coisa de coroa, velho Meu, um dia você vai descobrir o que é ter essa categoria Essas partidas que são boas, que são disputadas do começo ao fim Ó lá, o cara até deu GG, tá até feliz E eu só ganho item lixo enquanto você deve ter ganho outra crate aí Não ganho nada não, nem item ganhei também, mas que você é injusto Mas quanto é que você vai pagar nas crates aí? Entendi Ah, é um mapa que você adora, japonês? Não, eu não adoro, mas... Gente em casa Gente em casa Ih, eu não fui Beleza Nossa, lagandíssimo A bola veio... Nossa, a bola veio fazendo curva pra mim É a tua internet, velho, você tá lagando em tudo que é jogo, mano Internet... Já tá há um tempo com essa internet meio fodida Nossa... Ah, boa Ah, o cara chegou bem antes Puxa ele esse carrinho aqui que eu roubei do listo Puxa ele esse carrinho aqui que eu roubei do listo Fiz um, dois com ele Ah, esse Chuck Maggiannis, aí a gente jogou com ele agora há pouco Ah, é? Ele veio Foi nessa última partida agora É o mesmo cara Não sei se o teammate é o mesmo também, acho que não Não Ai, meu Deus Ainda bem que o cara não veio Ele achou que eu ia acertar, né? Ninguém achou que eu ia ali Ó, acertei o bate-pronto, Chuck Maggiannis Ficou emocionado Boa, garoto Tá vendo só Quase virou cruzamento, hein Ah, ele jogou pro... Bora Pegar um boost ali Ai, não joga pro alto, viado Boa, boa, boa Ah, achei que o cara ia tocar pra fora Fizendo uma tabelinha ali Ficou fraco, boa Ah, droga, sua Ah, não consegui bater com o gol Não tô montei aí Ah Gente, esse vídeo de arara É, o grande desespero Ai, caralho O cara ficou me cutucando, velho Ah, tentei voar no cara, mano Hum, vai sobrar Ah, nossa Tira a sua Boa Eu tentei voar no cara aquela hora Eu demorei pra voar nessa bola Porque eu achei que ela ia bater no teto, tá ligado Hum, hum E ai ela ia cair rápido Mas ela não bateu Ela foi no limite do limite E não bateu no teto O que a gente vai sair? Ainda não é que ele vai ficar com o Hulk Não, não tem um 24 Mas ele vai fazer não Que mais ele vai fazer a mesma Out! Foi mal Pegar meu boost aqui Boa, boa Se fizer 2x0 a gente Fica mais tranquilo Ai tá pistando a tua Tenta bater. Boa, belo block. Ainda te deu uma porradinha só para... Essa bloqueada fez eu ter o ângulo para bater. Você ajeitou a bola para mim. Vai que é tua. Quase saí pulando, estava com o dedo no ar aqui. Jogou na frente para evitar. Droga. Não vai tirar a bola daqui tão fácil não, meu amigo. Ok, tirou. Dá não. Vai, 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 vai. Ah, agora ele tirou e fez gol. Não, gol ele não vai fazer não. Opa, ajeitou para o Frank. Tirou do Frank. E aí, ajeitou aqui para o Flemish. Entendeu? Entendi. Esse aí é o Tabajara. Obrigado, cara. Fez tudo que eu precisava para que eu fizesse. É, vai levando. Estou na área. Um minuto. Só segurar. Ah. Como assim dividir com ele? Como é que essa bola passou, velho? Não, você bateu antes dele. Tá louco. Você deu um toque, aí bateu nele e entrou. Porra, velho. Mas está de boa ainda. Lá fora do gol, é só segurar o gol sai, né? Pois é, velho. Boa. Minha, 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 minha. Foi, acho que foi. Foi. Ah, eu fiquei esperando o rebote. Vambora, acho que agora estamos tranquilos. Ah, três vitórias hoje. Três vitórias hoje. Três vitórias hoje. Uma derrotinha, tá vendo? É, mas até aí... É, o problema é que a gente cai mais rápido que sobe. Essa é a merda. Pois é, é triste essa aqui. Olha aí, uma defesa easy para você, para você ganhar uns pontinhos. Quase que eu fiz o gol. Sem zoeira. Pegando boost. Acho que eu tirei a bola de você. Totalmente, mas está valendo. Não sei nem se eu ia acertar mesmo. Então... Bom, ganhamos, ganhamos. Tranquilo. Nice. Da hora. Bonito e feliz. Agora... Vamos ver se pelo menos eu subo. Divisão. Porque puta que pariu. Acho que eu vou subir para a Division 4. Só que aí a gente tem que ganhar, acho que mais duas seguidas para eu subir para 5 e no caso, né? Subir para... Opa, ganhou um crate. Que que é isso? Que raridade. Crate turbo. Division 4. Ah, eu tenho um split. Dois. Ok.